Muito bom dia, pessoal. Ótima semana para todos. Mais do que incontestável, a reeleição do prefeito Fábio Gentil em Caxias, no Maranhão, foi avassaladora. E entra para a história como o maior percentual de votos jamais alcançado no município. É muito voto. Para se ter uma ideia, a diferença sobre o candidato Adelmo Soares, segundo colocado na disputa, foi de 51.741 votos. De modo que a vontade dos eleitores caxienses foi expressa incontestavelmente e deve ser respeitada por todos. É assim numa democracia. O povo é soberano. Fábio entra para o seleto rol de prefeitos reeleitos na história de Caxias. Somente ele e o saudoso Humberto Coutinho conseguiram tal proeza. O prefeito reeleito de Caxias sai das urnas com uma votação que o coloca entre os principais líderes do Estado. Um poder de fogo considerável que, se utilizado com sabedoria e prudência, poderá ser positivo para a carreira política dele e para o município. A liderança de Fábio Gentil foi determinante também para a eleição da Câmara Municipal, onde nada menos que 17 dos 19 vereadores eleitos são do grupo do prefeito. Dois deles familiares, inclusive. Então, não faltará ao prefeito reeleito as condições necessárias para dar continuidade às ações de seu governo. Desejo ao prefeito reeleito, Fábio Gentil, e aos vereadores eleitos, boa sorte no exercício do mandato que começa a partir de janeiro vindouro. E reafirmo com você o meu compromisso de continuar utilizando este espaço para dar minha opinião com sinceridade e ética, elogiando o que merece ser elogiado e criticando o que tiver de ser criticado. Deus abençoe, Caxias. Sigamos em frente, com força e fé.